No mercado de trabalho da região metropolitana de Porto Alegre, onde há uma população economicamente ativa de 1 milhão 714 mil pessoas, o mês de julho apresentou três indicadores positivos. Queda no desemprego em 12 meses, taxa de desemprego estável no mês e estabilidade também no trabalho de carteira assinada. Temos a estabilidade na taxa de desemprego, que não houve alteração de junho para julho, mantendo-se nos 5,7%, nós podemos considerar como sendo um dado positivo. Na conjuntura em 12 meses, um outro dado positivo é que nós tivemos uma redução da taxa de 6,7% de julho de 2013 para 5,7% em julho de 2014. Então, nós continuamos mantendo a trajetória de queda na taxa de desemprego nos últimos 12 meses. Os números da PED de julho foram apresentados nesta quarta-feira na sede da FE. O mestre vai ser melhor. A gente teve agora o resultado das negociações coletivas que o Diese divulgou o balanço. Nesse balanço, a gente teve que todas as unidades que a gente acompanha tiveram ganhos reais. Isso, com certeza, vai refletir no segundo semestre das pessoas terem um pouco mais de poder de compra para colocar na economia. O cenário tende a ser melhor por um comportamento sazonal. Sempre o primeiro semestre é um comportamento estável ou até de elevação de taxas de desemprego. E o segundo semestre, então, responde mais positivamente com queda de taxa e aumento de rendimento. A pesquisa de emprego e desemprego é elaborada pela FE, Dieze e Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social.